Daniel Benetti, fala sobre o Monster Extreme Black, tomo só ele e dá pra ver o resultado, o que você acha? Vamos lá. Ó, Monster Extreme Black da Probiótica, uma das melhores empresas que você vai encontrar no mercado, antiga pra caramba, hoje é da Max Titânio, né? A Max Titânio comprou ela. E realmente é uma empresa muito boa. Monster Nitro... Monster Extreme Black, assim como Monster Nitro Pack, Mega Pack, Animal Pack, são packs de aminoácido, tá? Então, ó, vamos lá, vamos na composição dele aqui, ó. Ó, ele vai ter cafeína, vamos ver se mostra a quantidade, 200 miligramas, tá ótimo, tá? Vai ter creatina, que eu acho interessante, mas se você não utilizar todos os dias também não vai fazer tanto efeito, tá? Vai ter, não mostra a quantidade de creatina, não vai mostrar. Mas deve ser umas 3 gramas, que é o que geralmente vem em pack. Ah não, aqui eu acho que vai mostrar, ó. Ó, creatina. 3 mil miligramas, isso, 3 gramas. Vai ter alerginina, vai ter as vitaminas e minerais, ó. A, B1, B2, B6, C, D, E, H, cobre, cromo, ferro, magnésio, selênio, zinco, que são vitaminas e minerais que tem multivitamínico. Sempre vai ter também em um pack, tá? O ZMA, que é o ZMA, que é o ZMA, que é o ZMA, que ajuda na recuperação muscular, tá? Ó, 256, 1.3 e 7 de zinco. É o que geralmente tem ZMA. Se você comprar ZMA separado, vai ter essa quantidade aqui, tá? E as BCAAs, né? Que são interessantes, mas nada demais. Qualquer tipo de alimento que você coma vai ter os BCAAs aí, tá? Então, galera, interessante, tá? Quem que mandou essa pergunta mesmo foi o Daniel, né? Ótimo, tá? Mas nada de diferente de outro pack aí, tá? Geralmente são várias cápsulas. Vou mostrar aqui, ó. Consumir um pack ao dia. Ó, um pack contém. Aí você tem que tomar tudo isso. São as duas cápsulas brancas que vai ter o BCAA, duas cápsulas pretas que vai ter a cafeína, quatro cápsulas amarelas que vai ter a creatina, duas cápsulas vermelhas, vermelho e branco que vai ter a arginina, duas cápsulas que vão ter as vitaminas e duas cápsulas vermelhas que vão ter o ZMA. Ah, vão ser, ó, vamos contar aqui. Ó, duas, quatro, seis, oito, dez, doze. É, é isso mesmo. Então, são doze cápsulas que você vai ter que tomar pra ter tudo isso daí. Legal, já vai ter a cafeína, já vai ser um pré-treino, já vai ter a creatina que vai aumentar a sua força. Como eu falei, se você tomar todos os dias, você pode até tomar essas cápsulas de creatina. Se você não quer tomar tudo no sábado ou no domingo, você toma só as de creatina. Tem gente que, às vezes, não quer cafeína, tira de cafeína ou toma separado em outro horário. Também não tem problema. Se você quiser separar, pra não ter que tomar doze cápsulas de uma vez, mas se quiser tomar as doze também é o recomendado, né, você fazer isso, tomar o PEC inteiro. É, vamos lá, ó. Quatrocentos miligramas de cafeína por porção. Então, eu acredito que essas duas cápsulas vão ter as quatrocentas. Mas o que mostra aqui é em... Vamos ver se mostra o tanto de cápsula que vai ter. Porque aqui não mostrou... É, não. É quatrocentos miligramas mesmo, ó. As duas cápsulas. Então, vai ter duzentos miligramas em cada cápsula, tá? Então, ó, resumindo. Probiótica. Uma ótima marca. Uma ótima empresa que está há muito tempo no mercado. Você pode confiar. Isso você pode confiar mesmo. Vão ter quarenta e quatro PECs, tá? Então, vai durar mais de um mês. Vai ter uma quantidade muito boa de tudo, tá? Que eu mostrei aqui pra vocês. Mas é o que geralmente tem em PECs. Mas aí, galera, eu vou dar um conselho pra vocês. Se você comprar o Monstra Extreme Black, vai te ajudar. Você vai gostar. Perfeito. Mas olha aqui, ó. Vamos lá. Madrugão Suplementos, que é um ótimo site. Geralmente tem um preço bom. R$213 um PEC. É o preço? É. Porque tem muita coisa. Então, geralmente o PEC é caro mesmo. Só que... O que que acontece? Com R$213, eu compraria uma creatina. Compraria um whey protein. Vão ter todos os aminoácidos que estão aqui. Vão ter os BCAAs, tá? E a creatina, eu prefiro tomar separadamente. Porque ela vai fazer efeito com o tempo. Então, você tem que tomar a creatina separado, tá? Então, sinceramente, não recomendo você tomar um PEC. Se você tem aí, vai te ajudar tudo. Mas você tem o dinheiro, compra uma creatina. Compra um whey protein, tá? Vai te dar muito mais resultado. E você vai usar esse dinheiro melhor do que gastar R$213 num PEC de aminoácidos, tá? Que não vai ter uma quantidade boa de proteína. Vai ter creatina, mas você não vai tomar todos os dias. Não vai fazer efeito, você acaba perdendo, tá? Então, sinceramente, não é o que eu mais recomendo, tá? Mas, para o nosso amigo que perguntou aí, ele é para um PEC de aminoácidos, é ótimo. É legal, às vezes, você tomar antes do treino, até intra-treino, porque já começa a fazer aquela recuperação muscular. É legal. Mas, assim, eu acho que isso é um luxo. Se você está com dinheiro sobrando aí, beleza. Se não, não precisa utilizar, tá? Come proteína, come, faz as alimentações normais, que é o que realmente vai... Faz as alimentações normais aí, que é o que vai realmente te ajudar, tá? Está sobrando dinheiro, é uma opção interessante para você utilizar. Se não... Não recomendo, não. Estamos com uma parceria com a Growth, tá? Então, você pode usar o cupom PERSONALMAURICIO e ganhar um desconto e mais cashback nas próximas compras lá na Growth, tá? Assim como lá na Farmaforma, que é uma das melhores farmácias de manipulação do Brasil, tá? Minhas fórmulas que eu criei, está tudo lá. Você pode utilizar também. Ganhar 10% de desconto nas suas compras.